Fala galera que assiste o meu canal tudo bem com vocês Alec Dias aí trazendo mais um vídeo Vamos continuar aí o nosso game Pra quem não sabe a gente começou aí a franquia agora de Digimon World 1 O de Playstation 1 pessoal E a gente já deu uma boa visitada aí no Digimundo Já trouxemos alguns amigos de volta para o Digimon Para a File City né pessoal E vamos continuar aí a nossa saga Vamos ver como a gente parou aqui com o Agumon Tá com pouco HP que nós tínhamos tretado né Vamos descansar com ele aqui Eu não lembro agora se eu podia descansar Dava Tá bom Fih, você tá com fome né Vamos comer Toma carne A gente no último tinha falado com o Coalamon, não foi? Ou a gente ainda não chegamos a falar com o Coalamon pessoal? Eu acho que ainda não Não, não quero comprar Vamos lá pessoal Vamos lá Agumon Você já comeu Não invente Querer cagar essas horas Eu acho que não Acho que o último que a gente tinha falado aqui foi o Coalamon Acho que o último que a gente tinha falado aqui foi o Coalamon Pra quem não sabe a gente trouxe o Agumon na última jornada O Palmon e esse Coalamon pessoal Esse foi os moradores que a gente trouxe de volta O bicho tava sendo sem teto Oh, miserento Miserento Mas vamos dar o cacete não Rapaz Descanso não serviu não, amor? Tu quer descansar demais, filho Tu é muito preguiçoso Vai, filho Vai, vai, vai Nessa, vai, nessa Nossa, a inteligência tá baixa, tá pessoal Por isso que a gente não tem o botão de ataque ainda Conforme a gente vai ficando mais forte Vai liberando nossos botões Vamos, filho Vamos, filho Você não vai perder Se ela jogar o jato de água, ela já era Sobrevivemos Vamos lá, pessoal Deu uma tretadinha ali Eu acho que já tá no período da tarde Esse bicho vai me ver Já deu o período da tarde já, pessoal Eu acho que a gente consegue pegar o Coalamon aqui O problema é pegar ele de novo pra levar pra Fire City Que esse King King só aparece no período da tarde, pessoal Não, irmão Vai descansar agora no cacete É o Peixe Digimon É ele que vai levar a gente pro outro lado Entendi Me ajuda aí, rapaz Ele e os parceiros dele Falando de pela nossa cabeça Mas nós tá pulando, filho Olha o vão que o cara pula É atleta E o Agumon foi nadando, né? Não, pô O Agumon também pulou Meu, você quer descansar agora, velho Não faz isso comigo Eu queria pegar aquele cara ainda na volta Abre a imagem Mano, se eu dormir agora Vai passar o período da tarde, Agumon Segura aí, filho Se é hora do caba querer dormir, velho De tarde, ó Aqui, ó Mais um morador Betamon Voltou a vida Meu cheiro da cidade Pode voltar então, rapaz Vai lá Bem-vindo de volta Calma, Agumon Filho Aguenta, aguenta, aguenta Que nós vai trazer o Calabon Não lembro se faz mal Não lembro se faz mal Deixar ele cansado Querendo dormir Ou só ele não luta direito Uma coisa ou outra Sempre pegar todos os Do rumela aí Do rumela aí Que eu consegui Aguenta, filho Aguenta Aguenta, aguenta Nossa, quase falo com o pata-mão aqui Não, filho Ah, eu pensei que eu tinha falado comigo Falando na ponte E a ponte foi consertada já Isso, 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 isso Vamos, vamos, vamos Tá com sono, filho? Que isso que na hora de dormir Aguenta Trocou os Digimons daqui Vocês viram, né, pessoal? Tá, só falar com ele aqui Vai ser coisa rápida Ih, esse cara ainda tá aqui A chama É você ali A ponte tá pronta Tem um pedido Quero te ajudar Assim como eu te ajudei Você vai pra cidade? Opa Bem-vindo também, então Esse aqui, pessoal Vocês não podem esquecer Que o cara é Agora pode dormir, filho Vai Isso Boa noite Aquele ali Ele só aparece no período da tarde No reloginho, pessoal Tem eventos que só acontecem Em certos horários Viu, ó O tanto de loop Que deu A gente pulou praticamente A noite inteira Tá com fome, não? Vamos dar uma olhadinha Na cidade A gente trouxe mais uns Colegas aí de volta Pra quem não sabe Agora com ela Mão lá Vai ser Um vendedor Ele vai abrir Um comérciozinho Olha lá O cabo aqui O outro O outro também faz parte Não lembro Ué Eu queria ajudar Um aos outros Vender esses itens Vocês viram que não tava Dublada a voz do cara, né? Dublada Legendada, né? É, vamos comprar, velho O que você tem aí? Pequeno recuover Lógico Que eu quero Gastando em tudo Aquela hora, né, pessoal? Vamos comprar mais MP médio O cara só tem? É no MP de sketch MP médio Valeu Vamos sair E então Os nossos Dois novos Integrantes aí, pessoal Coelamon E O Tranquil Vai falando inglês Aqui, ó O Betamong Agora falou português, ó Vamos dar uma olhadinha No nosso banco, pessoal E vamos atrás Da nossa carne diária, né? Não pode esquecer Da carne diária Vamos guardar essa medicina Bandai A gente nem sabe Por que serve ainda, né? Mede recover Tá bom Dia 2, pessoal Quando chegar no dia 3 A gente foca Na evolução Do Lago Mon, viu? Aí, ó Os 3 pedaços De Mega Carne de hoje Valeu, Paulo É lógico É só ir buscar a carne lá Que o bicho Abriu o apetite Não dá Mega Carne, né? Aí Ainda bem, ó O bicho disciplinado Cargar do lado do banheiro Ó Vamos lá Estamos do lado do banheiro Agora você pode cargar Eu não sei Aqui a esquerda ainda Né, pessoal? Ou aquela hora No começo Eu saí E fui direto Mas aqui que a gente Treina o nosso Digimão, viu, pessoal? Aqui a área de treino Onde a gente Treina ataque Onde a gente Treina defesa Inteligência Velocidade O seu HP É aqui que a gente Treina ele Porém, a gente Não treina de começo Pra não fazer nenhuma Cargada A gente sempre Deixa pra treinar Por último Sai Não tem nada aqui Não Sai pra cá Dá explorada Cheio de pedra Drill túnel Ali embaixo Vamos pro Drill túnel Drill túnel pra onde? Pra cá Isso, Drill túnel Vamos ver o que tem Nesse túnel Ah, pessoal Olha o Digimon Que tem aqui Esse aqui é legal Pra gente aprender Golpe Pagumão Viu Ele tem um poder Que joga uma pedra De fogo Eu ainda acho legal Tocar Esse caba ali Tá de segurança Ali embaixo Não quero ver eles Ainda não Oxente Tem um bicho Dando convulsão Ali no chão O que que houve Filho O que que houve Ah, pai O que que eu posso fazer Oxente O bicho Tá quente Tá quente Tá quente Se irritou comigo E quer ir pra luta Rapaz Faça isso comigo Não E o bicho É forte Olha o tanto De HP Que o cara tem Vai nessa Agumon Isso Fica parada Fica parada Melhor pra mim Isso Agumon Não deixa ele chegar Não Vai, vai, vai Chama neném Vai Vai Agumon Chama neném Nossa O cara vai deixar O nenha facinho Assim Vai Agumon Chama neném Não 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 provoca o cara Vai Agumon Chama neném Vai Até que não tá batendo forte Não falta especial não Não, não, não Vai Isso 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 aí Reclamando que o bicho Não tava te batendo direito Vai Agumon Chama neném Vai Chama neném O bicho defendeu Vai 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 Mede Vai Vai Pequeno recuso Pequeno recuso Vai Vai Chama neném Vai Agumon Vai Agora a gente consegue Pegar o especial Vai Agumon Hum Deu logo Estou Filho Isso foi pra quebrar Nem Tô Nem vou Clicando aqui Senão a pessoa A gente já tá Com problema Nos dedos Tanto que aperta O botão de ataque Vai Vai Finish Finish Não Hum Ainda bem que não ativei Vai Finish Vai 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 Isso Já era A gente tem que apertar o L1 e o R1 Viu pessoal Igual louco Um de cada vez Pronto filho Você sossegou Ele lutou Devia tá com calor Ainda mais Oxi Aqui é um vulcão Você acha que não é um vulcão Isso aí rapaz Então volta a cagar Cagar Volta a cavar aí Valeu rapaz Você também é gente boa Desculpa aí as bolachas que eu te dei Vai lá trabalhar Oxi Você vai cozinhar Então tem outro cavando Mas tá ouvindo o barulho lá de britadeira Tem outro se cavando aí Vamos tretar Vai Vamos tretar Se a gente tem sorte De pegar a habilidade dele E pra vocês verem como é Vamos lá Pra vocês verem como era Lutar como 3 Olha lá O cara errou o golpe Acertou Foi eu Foi E troca de alvo Filho Não troca de alvo Olha lá Os 3 ficou viajando Esse combo aí é muito forte É aquele meteoro ali Que a gente quer pegar Quase que a gente levou ele Vai 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 Especial 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 Vai 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 Isso Foi completo Faltou um Faltou um Vai 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 Finaliza ele Finaliza ele ali Ele errou aquele meteoro Vocês viram né E o outro ele ficou com o mínimo de HP Mas não morreu Aqui ó Aqui que a gente pega essa habilidade Pessoal Enfrentando 3 Mas não adianta Aqui tem que ser com Onde tiver com o Greymon Pessoal Tiver com o Greymon Tiver treinado Aí a gente vai ter um ataque melhorzinho E vai aguentar pancada também Vai vai O outro ele também tá com sangue no Ó lá O outro lá mesmo acabou com ele O legal é isso Que um pode bater no outro E tá bom Tá Dois derrubou carne Ah Três pedaços Opa Sonic Jab Aprendido Agora qual desses poder Que a gente é Eu acho que não é Sonic Jab Não Mas vocês viram né A gente já teve sorte Já aprendeu uma técnica Vamos ver Qual é o Sonic Jab Não é de fogo Ah Ó Spirit Fire Sonic Jab Spirit Fire 66 de Power É Deixar aí também né Vamos ver o que que tem aqui Vamos fazer uma visita aqui Essa lagoa subterrânea E que dia nós estamos Estamos no dia dois ainda hein pessoal No dia três lembrando A gente vai Já sair pra luta Pra fazer o Greymon Rapaz Tô atrapalhando Vai levar mais um tempo Talvez eu possa carregar Terra Não pessoal Vamos deixar aqui pra depois Tá com medo isso Tamo com medo Vamos ficar pra próxima Eu trabalho muito braçal O Agumon não aguenta O Agumon tá frango ainda Olha lá Os corninhos já voltou tudo Ainda bem que não me viram O que que você quer dando uns gritos aí Alguma Não quer fazer nada Tá de frescura Passar na cidade principal Sempre falar com os NPC pessoal Que eles vão te dando dicas Sugestões Aí você pode pegar Mais ou menos a deixa Do que tem de ser feito Vamos voltar pra site principal lá Nada de cogumelo Nem aqui Por enquanto só tem uma barraquinha aqui Coitado Tá vendendo é nada Ó O Great Cannon Não Tem uma ponte invisível por lá Oh shit Vamos lá ver essa ponte invisível Vamos ver pra uma ponta Voltou pra outra Vamos ver nosso progresso Tá Alguma veio pra cidade Beleza Palmon Veio aqui Planete expandir a fazenda Outra carne Eita fazenda de carne Isso aí O outro vai no pós-arbusto Uma loja Vai começar a loja também Seis por cento só Vamos salvar Vamos lá Eu tinha escolhido alguma coisa lá Abaixo? Não Essa aqui mesmo Vai Vamos lá Vamos lá O Great Cannon Você já terminou de comer? Hum Sabia que esse negócio era ralo não Vou ficar de olho E o Agumon já abriu o apetite Tá bom, tome Tome sua carne Só não dê vontade de cagar Já indo pra cima da palmônia É clone dela, sei lá Pinguimão Pinguimão Acho que eu deveria ter ido Dava pra ir por lá Não lembro Onde somos uma raça junto Sempre tento dar esses olé Pra cá pra cima Banheira direita Ai, ai, ai Esse cloninho já vem correndo Você está dando sopa Oh, shit A porta dos confins do inferno O bicho era segurança O bicho do inferno É Apenas Ele foi para a cidade, acertamos, então foi dois sim ou não, é código, acertamos o código e ele foi para a cidade Vamos sair daqui e tentar fugir daqueles dois que a gente já deixou na porta e não tem como A gente já vai, já bate de frente com os caras Vamos ver, acho que a gente consegue, vai Agumon, tenta derrubar ele, vai, vamos tentar, vamos tentar, vai que a gente aprende esse poder, você vê que vai bater muito e já vai usar Recurve Igual ali, quando usou chama neném já era, eita, solta aquele chama neném ali e corre Então a gente vai ter que usar o médio MP para aguentar Vai Agumon, aguenta, aguenta, isso, foca nisso aí, vamos derrubar um de cada vez, vai Esse não filho Isso aí Hora perfeita para você ficar esfumado, quer ver, ativar o poder você vai levantar Isso, 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 vai, 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 derrubando Não acredito que não derrubaram Oxi 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 O cara está com o irmão foi Vocês viram aquilo? O vale é aquilo, foi Gol contra Vai, agora você aguenta, eu encontrar um, alguma, um, X1, vai filho O cara deitou o cara para você E deixou o resto facinho Facinho Olha a chama nele Bora que vai dar Bora que vai dar bom Depois o gol contra ali facilitou Aquele ali literalmente apunhalou pelas costas o irmão Vai Não filho, não defende não Não defende não Faz isso não Não chagumou, agumou Magumou Não desce golpe velho não Agora você ativa o especial Vai meu Ganha esse meteoro aí pelo amor de Deus Esses caras não deixaram Nenhum pedaço de carne Para compensar a briga Torreios Os recover que a gente tinha Para não dar de acho nenhum Chegamos no Great Canyon Pessoal Onde será que é Oxe Vixe, tu tentou ainda andar Ele foi mesmo A ponte invisível Tá lasqueira E o outro ainda teve O outro ainda teve Com o large Peditou Se eu não Eu vou O carro falou que tá lá Então tá Então vai né Mas não Eu quis encarar Chegamos na loja do cabo De outro mundo Entendo A minha Nintendo Não tá vendendo muito não Tá bom O que? Tô trabalhando na loja Meio perido É É Oito horas por dia É um trabalho comum né Vamos lá Trabalho pra você Tô precisando de bits mesmo Gastei tudo lá Chegou um cliente já Medicina Vai Vai ficar o mesmo preço Filho Não dá Porque não vou abaixar Oxe O bicho saiu brabo Quer carne? Tá 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 não Senta aí Tá bom Vai Tá bom Só 15 de lucro Ó A metade do lucro é meu Filho Tem que aumentar o preço Você acabou de fazer A cara feliz Filho Leva logo Fechou É isso aí O lucro tem que ser alto Ele tem que ser duro Ah não O cara que é medicina Mil e cem Opa Rapaz Nunca julgaram livro Pela capa Literalmente O que aconteceu Agora Olha Falei que o caba Não tinha Onde cair morto Tá Vamos repensar o preço Treventes Vai Preço normal Leva lá Falei que é Esbova Que é pinico Imóvel 450 Tá bom Vai Então vai Preço normal Filho Só pra você não Não ir embora Que você comprou Da outra vez Voltou Seu parente É o primo Ah pá O cabo aceitou Chorou 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 Mas Levou Foi no que Essa família Tem dinheiro Vocês estão Vocês estão dando Pra minjar Nos cantos Vai ser pinico 360 Acaba Enchendo dinheiro Pinguim Vamos ver se o pinguim Tem dinheiro Rapaz Nós estamos Do lado Do banheiro Esse cara Que é pinico Tá bobagem Leva Preço normal As venda Tá boa Vamos lá Melhorar Quer carne 55 Isso Vamos pessoal Vem comprar Coisa mais cara Vem Aí tem cara De ser duro Aí ó Mesma coisa Vem ganhou Coitado Levou pelo preço Mais caro Que eu botei Nele Volta aqui Também Tem Empurrando O preço Lá Se buscar Aceitou Não reclamou Foi no lucro Tamo no lucro Aqui Vai dar pra comprar Chorou Vixe Ficou brabo Aquele ali Segundo cliente Que eu mando embora O cara Vai me demitir Tá bom Preço normal Lá Faz cara De choro Demais Ah filha Não tá caro Vamos Vamos 75 Ah rapaz Falei 65 Ia aumentar O preço Tu é doido Papaz Faz outro Hora de serviço Não acaba Mesmo Mas você também Aumenta demais Pelo amor De Deus Do 300 Tava que vendeu Pro 450 Filho Ó Pucarachia Olha Aí você aceitou Tá 330 Tá bom O preço Poderia ter sido melhor Rapaz Sabe aí Oito horas Sem descanso E sem almoço Os caras Tudo comprando pinico Se não tem pinico Aqui do lado Estamos no dia 2 ainda Bem Nossa O Agumon Quer dormir Vamos Já pra Tirar o Cochino Vai lá Dormir Agumon Vai Dormir no Meio do Grand Canyon Vamos dormir E salvar Né pessoal Que aí Qualquer morte Aí nós Perde um Coraçãozinho Lembrando A gente Só tem Três Vamos voltar Pessoal Tem bastante Tempo Aqui que tá Olha aí Três dias Vamos voltar Pessoal Antes de começar A treinar O Agumon Pra evoluir A gente Salva na cidade E a gente Fica por aqui Melhor Eu vim por aqui Né Os implices Foi Foi por Overdell Não tinha Porcaria Dos diabos Ali na porta Agora Virou um Patamon Agora Um black Patamon Ele tem Uma habilidade Que tira Bastante Pessoal Já peguei Também O patamon Já em outro Jogo Outra run Que eu tava Fazendo Eu jogava Muito isso Aqui Né Mas já Peguei Também Pate Muito A última evolução Lá só Não tinha HP Parecia Papel Era Evolução Ultimate Mas parecia Papel Mas o dano Tava Legal Mas rapaz A gente Foi tão longe Mas tão longe Que ela demora Pra chegar De volta Tem um item Tem um item Que você compra De teletransporte Mas é muito Caro Mas é Caro Demais Cabaninho Tem coragem De pagar Tá bom Fih No meio Da noite Tu quer Comer Tome Dormiu Cagou Comeu É o nosso Bichinho Virtual Fantasma Fantasma Ah Tá aqui Fantasma É Eu ainda Eu não entendo Cara Eu acho Que nós Já temos Direito A carne Pessoal Já virou A noite Aquilo Já não foi De noite Pegamos Mais três Pedaços De carne E vamos salvar Por aqui Pessoal Vamos ficando Por aqui Conseguimos Dar uma avançadinha Aí E na próxima No próximo vídeo A gente já Começa Com a evolução Vai ficar Pro próximo Aí Tá bom Muito obrigado Não esqueça De deixar Comentário Se inscrever Se você está Acompanhando A série Se puder Compartilhe Aí Pessoal Muito obrigado E valeu